Ah, gente do céu, eu não acredito, que que é isso, nossa velho, que alegria, meu Deus do céu, com o Lilian Crack Neto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Com direção dele, Ricardo, o piloto de Barros, eu vou falar pra grua, vem, vem, vem aqui, aí tá bom, eu quero você comigo, e vou dizer mais, todo problema acabou, o perrengue chegou, que maravilha, ao lado dos meus amigos, aqui ó, Denis Mota, muito, muito, muito obrigado por deixar a gente voltar, entrar na sua casa todo domingo, agora tem ele, ele, o corintiano, o Ricardinho, e aí, boa noite galera, boa, muito bom, quem vem aqui, olha aí ó, o rocinho mais bonito da televisão brasileira, Boa noite, boa noite, que gostoso, né, muito obrigado pela audiência, avisa no grupo, avisa todo mundo, que o perrengue tá no ar, e a gente vai, o que é de zap? Vamos começar de zap, porque o zap é o nosso fio condutor, é o que liga, vamos nessa! Boa noite, bom, 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 bom.